Don't you know, anything I did for you Wanna let me got this, let me got this, let me got this Dude, don't you wish you know, anything I did for you Don't you wish you know Essa mina é perdição, não tem jeito não Sorry tive que vir te ver Outra noite foi confusão, no clima um a milhão Até esqueci de te dizer, sorry Girl, sorry, não quero algo sério com você Mas tu sabe, sempre que quiser você vai ter Mais tarde, passa na sua casa pra fuder Muita sacanagem, fuck logo até amanhecer Girl, sorry, não quero algo sério com você Mas tu sabe, sempre que quiser você vai ter Mais tarde, passa na sua casa pra fuder Muita sacanagem, fuck logo até amanhecer Sorry baby por eu te fazer feliz Na minha cama, eu sei que tu gosta, então baby volta Seu ponto mais fundo, cheio de intenção Pra te ouvir, pra te ouvir, pra te enlouquecer Pra te enlouquecer, ficou tão molhada Transborda, transporta hidro da privê Pode ficar suave, pra te enlouquecer Pode ficar suave, quando uma rodada vai me ver Girl, sorry, não quero algo sério com você Girl, sorry, não quero algo sério com você Mas tu sabe, sempre que quiser você vai ter Mais tarde, passa na sua casa pra fuder Muita sacanagem, fuck logo até amanhecer Girl, sorry, não quero algo sério com você Mas tu sabe, sempre que quiser você vai ter Mais tarde, passa na sua casa pra fuder Muita sacanagem, fuck logo até amanhecer 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 Muita sacanagem, fuck logo até amanhecer